O goleiro vira centroavante, o gandula vira centroavante, o goleiro vira centroavante, o presidente do clube vira centroavante, e todo mundo lá dentro da área. Cristiano Ronaldo marcou um golaço. Agora tá tudo igual de novo. O goleiro pegasse essa bola aí e ia afundar ele pra dentro do gol. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. O goleiro não tinha o que fazer com essa bola. O goleiro na pedaço. O goleiro não tinha o que fazer com essa bola. Obrigado.